Música Retomando o nosso assunto, que é psicoterapia, está conosco hoje a psicóloga Eneide Caetano, que é especialista em psicologia junguiana e educação sexual. Eneide, no outro bloco a gente estava falando das sensações, quais são os primeiros sintomas para a gente procurar um psicólogo. Mas também quero deixar aqui que muitas vezes a gente está passando por uma fase difícil e a gente procura um amigo para conversar. E a gente deixar claro que é muito bom termos amigos, e os amigos estão aí realmente para esses momentos também, mas que a interferência de um psicólogo faz a diferença. E qual que é essa diferença? Porque vocês são capazes de entender e ver além daquilo que um amigo pode fazer, né? A gente se prepara, estuda e busca o autoconhecimento também, né? Mas esse termo psicologia, psicoterapia, às vezes as pessoas procuram, o próprio profissional quando começa a estudar, acha que a psicologia, ah, eu vou fazer porque é algo maravilhoso, lida com a mente, né? E ao mesmo tempo também tem pessoas que falam, ah, não vou procurar não, eu converso com um amigo, né? Como se fosse algo assim, pode ser algo que está grande, mas pode ser algo que é irrelevante, né? Então, assim, o amigo, às vezes, ele está ali para escutar o seu desabafo, né? Para escutar, às vezes, a sua dor, e muitas vezes ele vai dar opinião de acordo com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele é, né? A psicoterapia, ela é diferente, não é? Ela vai tentar perceber como algumas, né, linhas vão olhar muito questões do passado que estão influenciando essa dificuldade presente, né, desse momento. Ele vai fazer uma busca do que a pessoa já viveu, né? Do que é a vida da pessoa, né? E orientar a pessoa, dentro da história que ela tem, a lidar com essa dificuldade momentânea, né, que pode ser algo que vai levar com que a vida dela se transforme mesmo, né? Às vezes, um problema ruim agora pode fazer com que a sua vida se torne algo muito melhor, muito mais ampla, né? E todo mundo quer ser feliz, né? E essa busca, se tiver num psicoterapeuta e achar, é muito melhor. Você falou aí da linha que busca resultados na psicoterapia no passado, mas quais as outras linhas que a gente mais tem visto hoje? Hoje, a psicoterapia cognitiva, né, ela trabalha muito com a psiquiatria, são trabalhos através de mudança de comportamento que podem estar levando a um sintoma grave mesmo, orgânico, né, depressão, ou as psicoses mesmo, né, psicoses menos graves, né, neuroses que a gente fala hoje em dia, né? A neurose nada mais é do que um travamento, né? É a vida que não está conseguindo se desenvolver de uma forma natural, né? Então, a gente... E é outra coisa também... E esses processos impedem, né? É. E esse processo de viver e de crescer exige sacrifício e também sofrimentos. Então, às vezes, a neurose é um sofrimento que não vem pra fora. É aquilo que a pessoa impede que ela tenha que viver pra ela amadurecer e se desenvolver, né? Tem mais alguma linha Jungiana? É. A Jungiana, ela já trabalha com o método dialético, né? Que a gente fala que a dialética é o método do diálogo, né? Então, é o diálogo nessa interação terapeuta e paciente e ao mesmo tempo que existe a transformação do cliente, né? O terapeuta é transformado também, né? Então, é uma relação de via dupla, né? E ao mesmo tempo, assim, nós trabalhamos muito com o momento da pessoa. Então, uma criança, ela vai ter uma dificuldade dentro daquela idade em que ela está. O adolescente, o jovem, né? Terceira idade, a velhice, cada um vai ter uma dificuldade. Por exemplo, a dificuldade do jovem, às vezes, é não conseguir enfrentar as barreiras que estão à sua frente pra que ele conquiste um espaço na sociedade. Então, muitas vezes, a neurose do jovem é o recuo, é o medo de viver a vida, né? O medo de enfrentar. Então, isso causa vários transtornos, várias dificuldades. Já, por exemplo, meia-idade ou adulto, o medo que ele vai ter é de ingressar naquela vida que já vai preparar pra morte. Então, ele também se recua. Ele também quer viver a juventude eterna. E isso também é uma barreira. É uma barreira que vai causar vários transtornos com os nomes que nós temos aí. Depressão, ansiedade... É a síndrome de pânico. O pânico é exatamente medo da vida, né? O medo de morrer que o pânico causa é exatamente o medo de viver a vida. Sim, verdade. Com todas as dificuldades. As dificuldades são contornadas, pelo menos na maioria dos casos, somente com o psicólogo, né? Existem outras possibilidades de entrar com o trabalho também de um psiquiatra, né? Em casos muito graves ou quando esses sintomas estão afetando a qualidade de vida, né? É um fator que você está perguntando aí. Quando procurar uma psicoterapia, quando a minha qualidade de vida está sendo afetada, né? Quando eu perco apetite, desejo sexual, interesse pela vida, né? Eu perco a minha qualidade. Então, nesse momento aí, quando essa perda é muito grande, é preciso a intervenção medicamentosa quando nós trabalhamos, então, com os psiquiatras, né? Sim, então, gente, é observar realmente se no final do dia, né? De repente, o que está te deixando feliz, motivado ou desmotivado, né? Porque esperar esse ponto chegar de desmotivação, até para a pessoa mesmo procurar o tratamento, é mais difícil, né? Inclusive, vai aí também uma dica para os familiares que estiverem percebendo, né? Alguém dentro de casa, algum idoso que está entrando em depressão, porque principalmente na fase das pessoas, quando elas estão idosas, aposentadas, mudam drasticamente o ritmo de vida. É uma fase perigosa, não é? A gente não pode negligenciar. Porque a energia psíquica, que é a libido, né? Antes estava investida no mundo externo, no trabalho, então, quando rompe essa investida da energia, ela volta-se para dentro. Por isso que vem os sintomas mesmo de depressão, de apatia, mas é porque a energia ainda está por se realizar. Só que em outros fatores. Cada idade, cada momento, a energia psíquica vai estar investida em alguma situação. Então, é bom a gente estar preparado para todas essas fases, lendo bons livros, praticando exercícios, né? Porque isso vai melhorar a sua autoestima. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta.